Vamos para a nossa segunda vídeo-aula do programa Encore. Este Encore que eu estou usando é o 5. Ele é muito melhor porque tem muitas vantagens em cima da versão 4. Muitas coisas eles melhoraram. Então isso ajuda bastante. Na primeira aula nós trabalhamos com notas. Lembra que nota, a gente apertava o lápis e clicando com o botão esquerdo, a gente ia colocando as notas. E as pausas? Bom, pausa é muito fácil. No teclado você aperta a letra R, letra R de REST em inglês, que é pausa, né? REST, letra R. E automaticamente as notas passam a ser pausas. Lembrando que aquela mesma numeração. Número 1, pausa de semibreve. Número 2, pausa de mínima. Número 3, pausa de semínima. 4, colcheia. 5, semicolcheia. 6, fusa. 7, semifusa. E no zero, a gente tem a pausa de breve. Como é que eu faço para voltar para a nota? Aperta a letra R de novo e continua escrevendo as notas sem problema algum. Ok? Vamos apagar aqui. Apertando o backspace aqui, eu consigo apagar todas elas. Então, muito fácil. Veio no lápis, apertou a letra R, ele passa automaticamente a escrever a pausa. Ok? Apertou R de novo, volta a escrever notas. Ok? Outra coisa para a gente aprender hoje é armadura de clave e compasso. Bom, primeiro a gente vai para a armadura de clave. Abre aqui, measure. E vamos em key, que é chave, né? Armadura de clave. Vai abrir esta janela. Então, neste lugar aqui, eu vou poder trocar. Apertando aqui, vou descendo, chego até do bemol. Se eu subir, vou chegar a outras tonalidades em sustenido. Ah, mas eu não sei que sol maior, ó. Um sustenido. Ele automaticamente já mostra aqui. Ou mi menor, que ele já mostra a relativa também. Então, eu quero deixar em sol maior. Se eu clicar logo agora em ok, e não prestar atenção aqui. Aqui ele está dizendo, é do compasso 1 até o 1. Isso quer dizer que só o primeiro compasso vai ser em sol maior. Mas eu quero a música toda. Então, é do compasso 1 até o último compasso. Aperta esse ícone aqui, que já te dá a numeração do último compasso. Ok? Clicou, já foi. Veja que a armadura de clave, ela aparece em todas as linhas da pauta. Todas elas. Diferente do compasso, que só aparece aqui no primeiro. E só se tiver alguma mudança durante a música, ele vai aparecer. Então, vamos agora, então, trocar o compasso. O compasso também é em médio, só que agora a gente vai em time. Este time não é o tempo aqui. O tempo aqui é metrônomo. Time é para o compasso. Veja aqui. Eu tenho algumas opções. Quaternário, binário, 2 por 4, 6 por 8, 4 por 4. Eu quero 2 por 4. Clico com o botão esquerdo, ela fica marcada. Ah, mas eu quero um outro compasso que não está aqui. Então, vou para a ordem e escrevo o que eu quero. Por exemplo, eu quero 8 por 8. Escrevo 8 por 8. Ah, é 3 por 8. Não tem problema. É 3 por 16. Está vendo? Qualquer compasso, você pode escrever. Ah, é 10 por 16. Pode ser. Ok? Eu vou usar um simples, binário. Só que não pode esquecer aqui. From measure. É do compasso 1 até qual compasso que vai ser aqui. Bom, eu quero do primeiro até o último. Lembra? Aí aperta este ícone. Ele marca o último. Eu também posso escrever aqui o número do compasso. Ok? Mas eu quero até o último. A música toda vai ser 2 por 4. Então, automaticamente, ele já criou aqui um outro compasso. Digamos que a música vai vir 2 por 4 até o quinto compasso. No sexto compasso vai ser ternário. Então, eu marco aqui. Está vendo esse intermitente aqui? Isso aqui é onde é a marca do compasso. Eu clico com o botão esquerdo e vou deixando esse cursor intermitente, que é onde eu quero que fique ali. Sexto compasso. Eu vou lá de novo. Time. Só que agora eu vou querer 3 por 8. Olha aqui. Ele já mostrou do compasso 6 até que compasso. Ah, eu quero até o último compasso. Então, eu aperto aqui. Pronto. Já foi. Então, eu tenho 2 por 4 até o quinto compasso. Depois, 3 por 4 até o final da nossa música. Ok? Muito fácil. Bem tranquilo. Até a próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.